Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou falar para vocês sobre as questões platinas no Segundo Reinado. Esse é um assunto bastante importante, é fundamental para você entender os conflitos que o Brasil vai se envolver no Segundo Reinado e para você já ter uma noção básica da futura guerra do Paraguai. Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma analisada nesse país aqui chamado Uruguai. Não existia Uruguai enquanto país. O que existia era a província Cisplatina, que foi um território brasileiro entre 1821 e 1828. Então o Brasil dominou esse território, porém ele fez uma guerra com a Argentina pela posse desse território para poder continuar dominando esse território e a Argentina apoiou a população local a conseguir não permitir a dominação do Brasil sobre essas terras, sobre esse território. Então o Brasil acaba fazendo uma guerra com a Argentina e acaba perdendo a província Cisplatina, que é Uruguai. Oficialmente nasce então Uruguai independente com o apoio da Argentina. Então em 1828 nasce Uruguai com o apoio da Argentina. A grande questão é entender que daí para frente o clima de tensão perdurou envolvendo Brasil, Uruguai e Argentina. Esse nascimento do Uruguai tenso em meio a uma guerra com o Brasil acabou fazendo com que as questões ali ficassem mal resolvidas. Então avancemos para o ano 1850. Então saímos de 1828, quando nasceu Uruguai e vamos para 1850. No ano 1850 explode um episódio que fica conhecido como Guerra contra Oribe e Rosas. Olha só, o que foi esse processo? O Brasil invade o Uruguai e derruba o presidente Oribe. O Brasil invade o Uruguai e derruba o presidente Oribe. Logo na sequência, o Brasil invade a Argentina e derruba o presidente Rosas. Então são dois conflitos armados e dois conflitos militares. Qual que é o pretexto ou argumento brasileiro para derrubar esses dois presidentes? O argumento, você tem que se atentar ao argumento, é de que estancieiros uruguaios, criadores de gado, estavam invadindo o território brasileiro. Estavam com o seu gado avançando nas fronteiras brasileiras. Então o Brasil se sentiu ameaçado e acabou derrubando esses dois governantes. Ok? Isso em 1850. Então o clima de tensão aumenta ainda mais. Em 1863, explode a chamada Guerra contra Aguirre. O Brasil novamente invade o Uruguai, depondo, derrubando o presidente Aguirre. Temos aqui a mesma situação alegada. Conflitos envolvendo estancieiros brasileiros, estancieiros uruguaios, perdão, e fazendeiros brasileiros. Estancheiros uruguaios estavam invadindo fazendas brasileiras. Consequentemente o Brasil foi se defender. Para se defender derrubou o presidente. Novamente você percebe um avanço do Brasil aí, um imperialismo do Brasil, dominação brasileira nessa região. Então fica claro, fica evidente essa situação. Então algumas observações aqui. Essa questão do imperialismo brasileiro, como eu mencionei para vocês, fica latente, fica evidente a necessidade do Brasil dominar essas áreas. É um projeto mesmo. E um ponto a ser analisado é esse aqui. O presidente Aguirre do Uruguai, que foi derrubado em 63, ele era aliado de um sujeito chamado Solano Lopes, que era um ditador que governava o Paraguai. Era o ditador paraguaio que tinha, inclusive, o projeto de desenvolver o exército paraguaio, de conseguir com que o Paraguai tivesse uma saída para o mar. Tinha um projeto chamado Projeto Grande Paraguai. Qual que é a consequência dessa situação? Se o Aguirre era parceiro do Solano Lopes, que é paraguaio, o resultado é que o Paraguai rompe relações diplomáticas com o Brasil no ano 1863. Então estão rompidas relações diplomáticas, o que significa que tem início um clima de tensão entre Brasil e Paraguai. Esse clima de tensão será decisivo para a futura guerra do Paraguai. Em linhas gerais, essas são as questões platinas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.